Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer um doce de banana. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou queimar duas xícaras de açúcar dessa daqui, colocar aqui dentro, vou ligar o meu fogo e vou mexer bem até ela ficar uma calda de pudim. Aqui eu tenho oito bananas como essa, bem madurinha. Você tira a casca e o que não presta, tá vendo? Você tira fora e tira toda a sujeira dela e amassa, amassa bem. Quando o meu açúcar tiver já calda de chocolate, bem grossinha, pra você fazer um pudim, aí é onde eu vou colocar as bananas aqui dentro. Então vamos começar a ligar o nosso fogo. Olha pessoal, como é que tá ficando? Já tá ficando bem derretidinho, agora vamos deixar ela ficar bem moreninha. Que ficando moreninha é onde eu vou colocar as bananas. Olha pessoal, como é que tá ficando? A minha panela, ela é grossa, então agora eu abaixei o meu fogo e vou levar toda a minha banana aqui dentro. E vou continuar mexendo. Por enquanto nós temos que mexer pessoal, pra que esse açúcar não tenha queimado. Olha, tá vendo? Olha, que coisa linda pessoal. Imagine o cheiro que tá isso aqui. O meu fogo tá baixo e agora vamos deixar a banana, ela cozinhar. Ela vai misturar todinho nesse açúcar, nesta calda. E vamos deixar ela cozinhar. Quando tiver bem moreninho mesmo, é que a gente vai ver o ponto. Aqui a gente continua mexendo e cozinhando as bananas. Olha pessoal, como é que tá ficando. Agora eu vou pôr um pouquinho de canela. Você pode pôr também cravo, mas eu não tenho cravo, então eu só coloquei a canela. Olha, eu continuo mexendo. Ainda não tá no ponto. Só vai ficar no ponto quando tiver desgrudando da panela. Agora eu paro de mexer um pouco e deixo ela cozinhando. E vou sempre mexendo. E continuo no fogo baixo. Pessoal, olha o ponto dela, tá vendo? Tá saindo do fundo da panela. Tá saindo do fundo da panela. Olha, tá soltando. Então aqui já é o ponto. Olha que coisa mais linda. Imagine o cheiro disso aqui, pessoal. Tá um cheiro, mas um cheiro tão gostoso. Agora eu vou desligar o meu fogo. Eu vou fazer assim, ó, pra pegar o vapor. E vou colocar aqui dentro. Olha que delícia, pessoal. Olha, pessoal, que coisa linda. Olha, você pode pegar uma bolachinha de sal pra degustar, pra comer. Põe uma em cima da outra. Ela ficou tipo uma geleia. Quero dizer pra vocês que Jesus é bom. Confia no Senhor. Deixa o seu like, compartilha essa receita. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua família. E os seus projetos. Fique com Deus.